Oi gente, tô aqui na pracinha, ó. Hoje eu vim passear com o cachorro. Lilica, cadê você? Ó, e são 1h10 da tarde. Hoje eu vim passear. A cachorra tá aqui, não consigo nem ficar em pé por causa dela. Vem Lilica, aqui. Ó, vou filmar a pracinha todinha pra vocês. Olha que linda que é essa pracinha. Aqui no Murumbi só tem casa desse lado, do outro lado que eu trabalho. Né, Lilica? Só tem prédio. Mas aqui, ó. Ixi, aqui tem um monte de gente. Tem, ó. Só tem muito verde, gente. É bem um parque bem bonito aqui. Eu vou explorar ele. Que é a primeira vez que eu tô vindo, né? Ó, tem muita coisa aqui. Muita coisa mesmo, né? As casas aqui de redor. Bem bonito, ó. Olha as árvores. Bem legal mesmo. Nossa, gente, eu tô super feliz porque eu tava lá trancada o dia todo. Eu vou subindo aqui com a Lilica. Vem Lilica, aqui. Vamos lá na... Aqui na... Aqui no... Tem uma pessoa ali comendo. Não sei. Eu acho que é trabalhador. Ó. E... Olha só aqui. Que legal. Gente, eu não sei o nome da praça. Vou ver se tem alguma placa aqui pra falar o nome da... Da... Da praça. Mas eu acho... Ah, eu não sei se tem segurança aqui. Não, viu? Não vi nenhuma segurança. Aqui tem uma placa... É... Tem uma plaquinha aqui, ó. Coisar essa plaquinha aqui. Não jogue lixo. Vou até sair do coisa. Ó. Mas é bem bacana aqui em cima, gente. Olha. Que o lado que eu conheço... Ai, Lilica, pra cá. O lado que eu conheço... Só tem... Tem muito prédio. Mas aqui, ó. Olha só. Um monte de verde. Não sei se eu tô conseguindo filmar direito. Essa cachorra só quer pisar na grama. Ele não pode pisar na grama. Eu tô trazendo ela aqui pra andar. Tem um homem ali comendo uma mamita. Ah. Ah, tem pleglaudia aqui, ó. Tem uma babá ali. Coitada, uma babá. Mas eu vou filmar aqui, gente. Porque eu acho que lá... Lá na frente... Se eu for pra lá, não vou poder filmar. Porque tem criança, sabe? Então eu vou filmar aqui. Tem cachorro solto. E eu não vou soltar a minha cachorra. Porque essa cachorra minha... Ela vai pra cima de todos os cachorros. E se eu soltar ela... Ela vai querer... Ir... Pra todas as cachorras, sabe? Então... Eu vou... Tô andando aqui no lugar que não tem gente. E ali tem cachorro solto. Eu não quero soltar ela, não. Eu tenho medo dos outros cachorros. Pegar ela e fazer um sanduíche. Esse cachorro. Então é isso, gente. Essa pracinha aqui. Eu vou vir aqui no alto pra terminar o vídeo. Aqui já é a Giovanni Groucho, ó. A Giovanni... Giovanni... Aqui... Olha só. Que legal aqui. Eu trabalho ali naqueles prédios ali, ó. Vocês estão dando pra ver. Tem uns prédios ali marrom. Eu trabalho ali. E aqui, ó. Que maravilha, gente. É uma praça gigante. Nossa. Tem... Tem que vir aproveitar. Porque é muito bom. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa eu tentar. Eu tô com a mão só aqui prendendo a cachorra. Eu vou tentar sentar aqui no banco pra encerrar o vídeo. Lilica, vamos sentar aqui pra encerrar o vídeo, Lilica. Aqui, vem. Ixi, tem até... Olha, tem vidro aqui. Cuidado, Lilica. Aqui, vem cá. Vem cá.